Boa tarde galera, olha como é que tá esse pátio, tá lotado É, encosta ali lá perto da última, né Bá, 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 cajado, estando, planejamento da janta Daqui a pouco tem janta, menino Vamos no cafezinho aqui, pra se animar mais Agora são 15 pra 6 da tarde É, mas, encostar aqui, né Onde é que tá? 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 Não vai mostrar a fila, não Mas deu pra ver alguma coisa, hein Por aqui Hoje é sábado 8 de outubro 2022 A linha moeda Vamos aqui na fila Para descarregar Tchau, obrigado